Bom dia, amigos. Bom dia, companheiros queridos. É sempre uma grande alegria podermos nos reunir nesse momento em que iniciamos o nosso dia para louvar a Deus, agradecendo a oportunidade de aprendizado na prática, no dia de hoje. Agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, o médico das nossas almas, que tanto nos conforta e consola, assim como agradecemos a espiritualidade amiga, que nos conduz com tantos clarecimentos. Pedimos proteção, pedimos que essas vibrações do mais alto possam estar junto aos nossos corações e raciocínios com o objetivo sempre de buscarmos a sabedoria e compreendermos a vontade de Deus em nossas vidas. A lição de hoje, do livro Vinha de Luz, escrita pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Chico Xavier, tem como título Amargura é a lição de número 123 do livro, em que Emmanuel nos traz aqui uma passagem de Paulo na sua Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, em que diz Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso, a maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Nós prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. Há sombras. Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas. Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferido, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incensante combate às raízes da amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. guardemos a reflexão e prudência, mas destruamos a amargo injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre, para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Como é importante essa recordação que Emmanuel nos traz aqui, da raiz do broto da amargura. Como é importante. Então, ele fala aqui que a gente não basta servirmos a Deus, servirmos a Jesus, servirmos a causa do bem, a maneira daqueles cooperadores chorosos, descontentes, sofridos, sempre com aquela cara constrangida. Não! O trabalho não é um dever somente. É um direito que foi conquistado por cada um de nós, estarmos junto a esses trabalhadores. E a mágoa está traduzindo aquilo ali, uma deslealdade ao Cristo. Então, nós temos que olhar para o nosso interior e lembrar que nós estamos refletindo a todos que de nós se aproximam, a vibração de Jesus. Que vibração é essa? O coração que é operoso e confiante, confia no Cristo, nunca perde o otimismo. Por quê? Porque Jesus não falou que ele mesmo passou por aflições e venceu? Mas venceremos também. Jesus não falou que estaria sempre na frente da gente, nos aguardando? Nós não sabemos que essa vida é muito transitória, passa muito rápido. Nós já não nos conhecemos, que somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem. nós não nos conhecemos que dias melhores chegarão, que o nosso planeta, em que vivemos com todas as suas doenças e neuroses, psicoses, maldade, é próprio do percentual de espíritos que aqui ainda reencarnam com esse tipo de vibração? Nós já não sabemos disso? O que vai mudar? Vai, quando cada um de nós mudarmos. A gente, antes de querer mudar o mundo, tem que rodar dentro da gente mesmo. A gente não tem condições. A gente é o elemento desse mundo. Nós não caímos aqui por acaso. O acaso não existe. Então, é quando a gente começa. Que tipo de vida eu estou... Que tipo de visão eu estou passando para o outro? Oh, que vida! Oh, que problema! Oh, que mundo! Oh, que dor! Nós já não entendemos que nós fomos chamados para o bom combate. Então, nós vamos ter dificuldades e problemas? Vamos! Mas nós vamos prosseguir trabalhando e Jesus vai nos dar a solução. Olha a visão otimista. Ele vai me dar a solução. Ele vai me dizer quando é chegado o momento daquilo solucionar. Tenho certeza. O que eu não sei, entrega a ele. Senhor, fiz a minha melhor parte. Coloca os seus pés e a solução melhor dessa situação. Então, há sombras. Há. Vai ter momentos difíceis. Aquele momento que a nuvem passa, mas ela não é eterna, não. Ela vai embora. Por quê? Porque o centro da criação é luz imperecível que nunca acaba. A nuvem é um momento de nuvem. Mas vai passar. A menina que eu fico segurando ela ali, me mantendo conectada com aquela luz. Porque eu gosto da tendência. Eu gosto daquele problema. Porque aquilo ali virou uma muleta. Então, nós vamos lembrar que vamos passar por quedas. porque é próprio do nosso condição evolutiva que a gente não vai cair. Quem está em pé, olha e não cai. Aposto que o Paulo avisou. Porque a gente olha o problema do outro, não ri, não. Não fala que faria melhor, não. Não conhecemos a história daquele espírito. E nem essa história vão me colocar no lugar dele. Pode tentar, mas ninguém entra dentro do coração e a experiência espiritual de cada um. Então, as quedas vão existir. Mas eu tenho certeza do meu reerguimento. Não vai demorar. Eu vou levantar. Eu vou cair. Muitas vezes. Porque eu estou tentando acertar. Quando eu tento acertar, eu vou errar. O que eu estou fazendo. Pelo menos eu já vou lá e tenho coragem. Ah, não vou não. Eu vou errar. Eu vou cair. Aí eu não vou aprender nunca. Ah, anda você aí no meu lugar. O outro anda para me ensinar a andar. Mas o outro pode ficar andando para mim a vida inteira. E eu fico aqui parado, sentado. Eu tenho que ir lá e fazer. A primeira vez vai ser maravilhosa. Ah, que ilusão, né? Nós vamos cair. Nós vamos errar. Muitas vezes. Mas não mais de uma forma inconsciente. A gente caiu, limpa o joelhinho, secas, lagriminhas. Não é assim? Não adianta. A gente já aprendeu que a vida pede mais agilidade nesse sentido. E dá aquela levantada, né? As mulheres, a gente sempre às vezes fala, vamos passar um batom para levantar a autoestima. Quem olha assim, ninguém sabe das dores que estamos carregando. Nem físicas, nem morais. Mas nós estamos no trabalho com Cristo. É otimismo, é para cima, é levantando, é o melhor. É essa a nossa posição. Não é pelo fato. Está abaixado, alanhado, sul, aquela pessoa ali. Não é nada disso. Não importa o que está no coração. porque a gente já se perdeu muito na vida por aparência. Aparência que fulano vai ser assim. Nós já erramos demais. A gente não acerta uma, já repararam? Às vezes em quando a gente até acerta uma para dizer, eu sou danada, eu não me engano. Olha, eu já me enganei tanto com as aparências que vocês nem querem, podem imaginar. Portanto, vamos cair. Quando queremos acertar, vamos cair muito. até termos firmeza com aquelas quedas, aquelas a gente não vai passar mais. E é assim mesmo. Jesus sabe. E os amigos espirituais estão prontos, esperando a nossa mão levantar para pedir ajude-me. E eles vêm nos ajudando. Mas nós precisamos pedir essa ajuda. Precisamos rogar pelo consolo, pelo reerguimento, para prosseguirmos no dia seguinte. Então, ele fala aqui, olha, o dever do trabalhador é continuar a tarefa. Essa é a benção do serviço edificante. É imprescindível o incessante combate à raiz da amargura no coração. Se elas brotam ali livremente, tem gente que tem tendência o broto da amargura ser uma planta nativa. Vira e mexe para a pessoa estar amargurada. E ele fala aqui, são venenosos arbustos, prejudicando a movimentação do interesse coletivo da paz. Porque aquele broto da amargura vai crescendo e vai se espalhando. quando a gente é descuidado, a gente precisa refletir com muita prudência, ter seriedade na reflexão. Seriedade com a nossa condição de trabalhador com Cristo. mas sem amargura e justificar. Vamos ter queda, vamos ter sombra, vamos passar por dor, tudo isso. Mas a amargura não vai se justificar. Porque nós não podemos nem prejudicar os outros da graça de Deus. Porque isso contamina. A gente começa a lembrar que vai contaminar. Está contaminando o outro. E é interessante, não é? a gente vai lembrar que a amargura ela é justamente diferente, contrário do que a gente fala de doçura e afabilidade do coração. Nós queremos ser espíritos dóceis ao Senhor, afáveis. Então, a gente vai passando e aprendendo a trocar esse lado de amargura pelo aquilo que é belo, que é doce, pelo que é saudável. É isso que nós estamos buscando. Se trazemos a amargura, ela tem que ser ali completamente arrancada. Podada de início e arrancada em sua raiz. Ela pode surgir por inúmeros motivos. nessa própria vida que nós estamos tendo, alguma situação, ou trazemos de outras reencarnações, sentimentos de amargura, ou porque vivemos momentos de muita dor, ou trazemos culpa, sentimento de culpa que não se justifica mais, porque a misericórdia de Deus é justamente da reencarnação para nós darmos continuidade e refazer os nossos passos. Então, é natural muitas vezes você sentir aquela tristeza por uma situação que você está vivendo. Vai viver uma dor. Ai, que alegria! Estou morrendo de dor aqui na minha coluna. Uma alegria! Ou fiz uma perda. Não é nada disso que ninguém está falando aqui. É natural. Aquele momento você vai ficar mais fechado. Você fica mais triste. É natural. É de ser humano. Nós somos ainda, ainda estamos na matéria, ainda temos essas emoções. Mas, imediatamente, nós vamos ter um, fazer uma escolha. Ou deixar aquela tristeza por aquela situação se transformar numa amargura, crescendo, tomando forma, já quase de árvore, né? E contaminando todo mundo ao redor da gente. ou vamos lidar aquilo com a forma positiva. A situação vai passar, dias melhores virão, eu confio no Cristo, porque tem gente que está amargo, né? Desde muito tempo. A pessoa parece que já nasceu, começou a chorar quando bebê e já ficou amargo ali. Na realidade, parece um... tem gente que... Para a gente dar uma acalmada aqui, né? Num assunto tão sério, para dar uma relaxada. Tem gente que parece um pé de boldo, tão amargo que é o tempo todo. Vai lá para a pessoa, não, dá vontade de fazer um chá, vai ser chá de boldo, é amarro danado. Então, é aquele momento, as pessoas começaram a se afastar da gente, será que as pessoas não aguentam? Por que será? De repente, a gente está passando muita amargura, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Um momento de tristeza, um momento de conforto, de consolo, com a dor do outro, mas uma criatura que vive o tempo todo amargurada, com a nuvenzinha em cima da cabeça dela, que ela cultiva. E aquela dor que não acaba nunca, e amarga, e azeda, tudo que se fala é um azedume, é um boldo, as pessoas começam a afastar, tem que começar a perceber, opa, será que eu estou com um pé de boldo dentro de mim? e não estou percebendo? Ah, eu prefiro hortelã. Gostosinho, erva doce. Então, nós vamos lembrar que Jesus nos disse, toma a sua cruz e siga-me. Todo mundo vai ter problema, mas tudo vai passar, tudo sempre passa. Então, a gente vai lembrar sempre que a amargura pode surgir pelos mais diferentes motivos, isso a gente tem que saber, mas que nos cabe lembrar. Esse motivo aqui é uma cruz, Jesus não falou para eu pegar a minha cruz, carregar e seguir com ele? Que ele vai me dar força para eu prosseguir? Vamos embora, vamos embora, não vai ficar entre a amargura aqui não. o que é da amargura, a gente vai lembrar coisa amarga. Então, às vezes, isso é um padecimento, como a gente estava falando, um padecimento moral que gera uma tristeza. A pessoa está vivendo um momento moral que gera uma tristeza natural. Ela vai ter uma angústia naquele momento, ela vai viver esse momento de angústia, é o momento da sua cruz, do seu testemunho. mas nem ela não pode se tornar uma pessoa desgostosa com a vida. Foi o que nós conversamos, que é muito difícil essa convivência. Ela vai se ver isolada. Por quê? Porque ela está sempre descontente, ela está sempre com aquele semblante fechado, ela está sempre com uma palavra ruim na boca, não é? Ou então, aquele, foi fulano, bom dia, como é que você está? Ah, é, não está bom, você sabe. Aí a gente comenta, olha só, não é um momento, aquele momento, quanto tempo já se passou? A capacidade, problemas, todos têm, o que nos diferencia é a capacidade de darmos soluções e transformar esses problemas em aprendizado e trocar essa dor inicial pelo aprendizado. Doeu? Doeu. Ninguém está aqui rindo, ninguém aqui é bobo, não é bobo, ninguém é bobo, mas sabemos que temos que fazer um esforço danado para não cairmos na casa da amargura e na casa da depressão, que aí é um poço que a gente não tem como sair tão cedo. Então, a gente tem que caminhar enquanto a gente confia no Cristo. palavras positivas, profetizando. Vai passar, isso vai passar, tudo sempre passa, tudo sempre concorre para o melhor na minha vida. Deus me ampara, nada vai me faltar, o momento certo vai chegar, eu confio no Senhor, dias melhores estão chegando. E é a alegria, a alegria do cristão, porque sabe que não se encontra, nunca se encontrou e nem se encontrará sozinho. amigos espirituais velam pela gente. Estou caído, posso cair, mas estou me levantando. Tenho confiança no Cristo. Profetizando o bem, profetizando a nossa vitória espiritual, estou falando espiritual, que eu vou conseguir caminhar com Jesus carregando a parte que me cabe da minha cruz, até o último momento da minha vida, com a possibilidade que eu tenho de sustentação, de suportação. Eu não peço para retirar da minha vida a cruz, eu peço para que o Emanuel já nos ensinou a ter ombros fortes para carregar, porque eu preciso passar por isso. Eu conheço a minha necessidade de aprendizado, então eu profetizo mesmo, confio em Deus, confio no Cristo, não estou sozinho. Então, a gente começa a lembrar que o ressentimento, pessoas que vivem com aquele ressentimento constante, com atitudes duras, pessoas inflexíveis, que o mundo todo conspira contra elas, não conseguem virar a página, estar sempre presa naquele machucado que lhe ocorreu não sei quantas décadas desatragem, o machucado começa a cicatrizar, formar aquela casquinha, ela vai lá, coça, gostoso, ela pensa assim, gostoso, gostoso mexer nessa ferida, ela se acostumou a se machucar, a se cortar, a se lanhar, a se, se contorcer, aquilo vai voltar novamente a sangrar, e aquilo vai demorar cada vez mais para cicatrizar, que ela não quer perder aquela sensação de dor do qual ela se viciou, e é isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode ficar flertando com o abismo, o abismo está ali, sai de perto, não flerta com o abismo, a gente não tem segurança imiritual suficiente, a gente não é aqueles fortes, a gente está aqui segurando na mão de Jesus, não vamos brincar, não vamos, não é, dar chance para a influência ruim, vamos buscar o bem, vamos nos afastar de tudo que é mal, até que eu me fortaleço, eu tenho que me fortalecer, então, a gente vai lembrar que é preciso virar a página, preciso perdoar, é preciso retirar o ressentimento, é preciso prosseguir com esperança, de nossos dias serem melhores a cada momento, e não revivendo a dor como se fosse um alto flagelo emocional por sensações de culpa que nem tem consciência por quê, mas traz inscrita no perispírito, né, então, é a pessoa que está presente no dia de hoje, mas com o pensamento e o coração no passado, por isso a gente fala que às vezes não existe tempo, eu posso estar em 2021, vivendo o dia inteiro, lá em 1900 e não sei quanto, ou na ansiedade, posso estar vivendo 2050, vocês perceberam como às vezes a gente se torna cativo, o tempo é temporal, de acordo onde se coloca a sua mente, então, companheiros, né, a gente vai lembrar que a visão pessimista, né, de todos, a gente tem uma visão pessimista de todo mundo, de tudo que é certo, acaba se tornando um vício, esse é um estado de espírito nocivo, vitimizado e que não conseguem ter empatia pelos outros, porque essas pessoas só se veem, elas se fecharam no próprio umbigo, no seu próprio centro, e aí são relações exaustivas que nos consomem quem está perto, não é assim? Elas já carregam um fardo pesado, danado com elas mesmo, porque elas mantêm aquela nuvenzinha ali em cima, o mundo inteiro conspirando e o ai, 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 não sabem se livrar daquela situação, sofrem, e as pessoas, né, que estão ao lado dela também sofrem, elas vão exaurindo a energia do outro, porque nunca é o bastante para que ela se preencha, elas não vão se sentir amadas, então, enquanto a pessoa otimista, no sentido, não do, do otimismo de uma coisa impossível, de uma versão fora da realidade, não é isso que a gente está aqui dizendo, aquelas pessoas, uma visão meipolianista, nada disso, uma visão esperançosa da vida, otimismo no sentido de esperançosa, a gente se sente mais feliz, a gente passa a amar mais, se sentir mais amado por todo mundo, a nossa autoestima precisa ser mais elevada, para isso ter o feedback com a gente mesmo, com a alma, em trabalho, com o corpo físico, ter validade daqueles que aproveitam todas as situações para oferecer o que eles possuem de melhor, essa é a visão otimista da vida, ou visão esperançosa, através dos seus gestos, das suas palavras, dos seus pensamentos, mais afabilidade no coração, mais generosidade, mais, você vê que a gente tem que procurar, até eu, por exemplo, tem que procurar cuidar do meu tom de voz, eu nasci já chorando no primeiro dia com o tom de voz de um determinado de lobo mau, então, eu sei que eu não vou sair dessa reencarnação com voz de chapeuzinho vermelho, tomar já para a vó da chapeuzinho, mas não pode ter voz de lobo mau, né, o que eu já trago de outra reencarnação? Uma voz própria de algumas profissões e tudo, então, a gente já vai procurando adoçar a voz, já procurando ser uma pessoa mais afaga, é possível, como a vida é melhor, como a vida é melhor, e não é só o que se fala, é o que se vibra, é o perfume que está dentro da gente, o perfume não de boldo, por favor, vamos trazer jasmin, vamos trazer rosas, vamos plantar coisas boas para irradiar e contagiar todos que estão se relacionando com a gente, o que é bom, o que é belo, o que é saudável, então, companheiro, desejamos a todos, aos vossos corações, muita doçura, muita afabilidade, contentamento, esperanças renovadas, que as águas vivas do Senhor, as bênçãos do amor de Deus, possam estar impregnadas em todo o nosso ser, o amor invisível de Deus, nos lave, nos limpe, nos renove, retirando de nós toda a amargura, todo esse azedume, e que a gente possa ser dóceis aos espíritos do Senhor, generosos, afáveis, bombosos, é isso que estamos aprendendo a cada dia, e vamos plantando essa semente, vamos lembrando de Jesus, sempre doce, com as suas palavras de conforto e de consolo, que nesse momento possamos lembrar que essas vibrações de afabilidade cheguem àqueles corações que tanto amamos, que trazemos aqui na nossa mente e no nosso coração, sejam envolvidos em nossas famílias, sejam envolvidos também aqueles que têm ainda dificuldade de serem dóceis, aqueles que ainda estão amargos, que eles possam provar na vida quanto é bom plantar jasmim, plantar hortelã, rosas perfumadas, que as mãos que oferecem rosas ficam sempre o perfume, não é isso que nós aprendemos na vida? Que possam também esse cheiro adocicado de verdadeiro contentamento e amor pelo Cristo possa invadir aos corações que muitos nem conhecemos, mas que possamos entregar essa vibração à espiritualidade amiga com a certeza que ela vai levar e fazer chegar a tantos outros que ainda não conhecemos pelo nome. Que Jesus assim nos abençoe dia após dia nos fortalecendo na modificação e na compreensão do amor de Deus em nossas vidas. Muita paz, muita doçura em vossos corações. Graças a Deus! Muita paz, 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 Legenda Adriana Zanotto